Fala, Nação Tricolor. Estamos aqui com o zagueiro Thiago, um dos heróis do triunfo de hoje. Heróis, principalmente por conta daquela bola, que pode até ser considerada um gol, né, depois da defesa de Moniel, numa chance ali que o Cristiuma tinha que poderia empatar a partida, e você foi essencial. Qual foi a emoção de fazer um gol, entre aspas, ali para o Bahia? É verdade. Hoje estava difícil, né, a gente conseguiu fazer um gol ali. E no momento crucial, acho, da partida, o jogador, o Cristiuma, sai na cara a cara do goleiro. Acho que fui muito feliz ali poder fazer o corte da bola. E realmente a emoção foi de fazer um gol, porque se a gente toma esse gol aí, acho que seria muito difícil a gente reverter a partida, né. Então, feliz aí, eu acho que o grupo se fortalece nesse momento. São resultados como esse, que faz a equipe acreditar ainda mais que a gente é capaz de obter o acesso. Hoje, mais do que nunca, o Bahia mostrou a força do seu elenco, porque os jogadores que entraram corresponderam e fizeram a diferença no triunfo do Bahia. Além disso, eu queria saber de você o que é que o Bahia precisa melhorar para poder ganhar fora de casa, né. Porque é algo que tem sido exigido pela torcida, porque o Bahia é o melhor mandante da Série B, e agora tem um confronto direto contra o Londrina. O que é que precisa mudar, a postura que o Bahia tem que ter diante do Londrina para sair de lá com o triunfo e com a vaga no G4? É, eu acho que você falou muito bem, vale ressaltar, acho que é força do grupo, né. Jogadores que entraram, entraram muito bem, o Regis, o Vitor, o Misael. Então, eu acho que o que a gente precisa ter fora de casa é o espírito que a gente deu contra o Série B. Porque a gente fez um grande jogo, e aí em 15 minutos a gente deixou tudo por água abaixo. Acho que a gente está bem decepcionado com algumas coisas que aconteceram fora de casa, mas muito indignado, e essa indignação é boa. Essa indignação faz com que a gente cada vez mais se motive para buscar. Depois do jogo de hoje a gente já conversou, sabemos que tem um grande jogo, que é terça-feira contra o Londrina, um resultado com um adversário direto. E vamos ter que botar toda a garra, toda a força nossa, porque a gente tem que sair de lá com o resultado, seja uma vitória ou seja um empate. Valeu, Thiago. Obrigado.